Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje será um estilo testa e fala. Vou testar aqui junto com vocês este esmalte, eu acordei assim, da coleção Nudes Reais da Colorama. Então, se quiser acompanhar a resenha, continue assistindo ao vídeo. Então, bora lá meninas testarmos juntas este esmalte maravilhoso aí da Colorama, que faz parte da coleção Nudes Reais. Embora ele não é bem o meu nude, né, real, ele é bem mais escuro, mas eu gosto muito de esmaltes mais escuros assim, por isso que eu optei por usar esse. E eu achei ele aqui na minha cidade por R$5,00, eu achei um pouquinho carinho, mas como ele é um Colorama e lançamento, até que valeu a pena, não é mesmo? Eu, particularmente, eu gosto bastante dos esmaltes da Colorama, porque eles são muito cremosos, eles cobrem super bem, e também tem uma ótima durabilidade, né? E como eu posso observar aqui, este não deixa a desejar. Ele tem uma consistência perfeita, assim, ele é bem cremoso, e olha esse brilho, meninas, estou encantada com esse brilho. Estou amando esse tom, ele lembra bem o café da Impala, não sei se vocês já usaram ele, vocês vão notar que ele é um marronzinho. Só que, diferente do Risqué da Impala, ele é mais pro negro, ele é mais pro preto, então ele tem uma cor mais escura. Mas é lindo demais essa cor intensa, com muito brilho, eu acredito que já dá pra notarem, né? Mesmo na primeira camada, que ele tem um brilho maravilhoso, não é mesmo? Então, agora, meninas, vamos pra segunda camada, pra darmos, então, o nosso parecer final aí sobre o esmalte. Eu simplesmente amei essa textura. Pra quem ama esmaltes de tons mais escuros, assim como eu, eu tenho certeza que vai amar este tom. Ele é, cobre super bem, tem uma ótima textura, e o brilho é maravilhoso. E aí está ele, meninas, bora lá, então, pra análise do esmalte. Eu achei a textura e a cobertura perfeita. Cor e brilho indiscutíveis, né? Não preciso nem dizer muita coisa. O pincel, ele é o normal da marca, ele não manchou e também não deu bolhas. Mas, fácil, fácil pra limpeza. E o que eu achei super legal foi que quem está acostumado a usar o café, é uma outra opção bem parecida de uso. Então, eu tenho certeza que as suas clientes irão amar. Então, é isso, meninas. Não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo. É muito importante pra saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Comentem abaixo o que acharam dessa resenha. E fique à vontade em compartilhar o vídeo pras suas amigas que também são apaixonadas por esmalte, assim como nós. Assim, claro, se se inscrevam no canal, é muito importante pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.